Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal da Guerra. Nós vamos conversar hoje sobre a aquisição do sistema Panzer da Rússia pelo Brasil, ou seja, na verdade, as negociações. O Brasil vem negociando esses sistemas de armas com a Rússia desde o ano de 2013. Só que agora apareceu um fato novo essa semana. O vice-diretor do Serviço Federal de Assuntos Militares e Cooperação Técnica, Anatoly Puntchuk, disse à agência TAS russa que até o momento o caso da compra do Brasil está na mesa. As discussões continuam. Bom, a gente tem que lembrar algumas coisas do Panzer que são interessantes. O desenvolvimento do Panzer começa em meados de 1990 e ele entra em serviço nas Forças Armadas Russas no ano de 2012. O sistema já operou na Líbia, na Síria, na Ucrânia e isso em termos de conflitos. Mas também é usado pela Argélia, Armênia, Etiópia, Guiné Equatorial, Irã, Iraque, Jordânia, Mianmar, Oman, além da própria Rússia, Sérvia e Síria. Emirados Árabes Unidos e Vietnã. Tanto o Brasil quanto a Argentina andaram namorando esse sistema. O Brasil, pelo que a gente está vendo aí da agência TAS, ele continua, é um sistema, como todos os sistemas antiaéreos russos, bastante eficiente. Eu não vou entrar aqui nos alcances e capacidade, gente, porque como são muitas versões, a gente teria que elencar todas o vídeo e ia ficar muito longo. Eu preciso fazer algumas considerações, é isso que a gente precisa falar. Primeiro, o pessoal fala, ah, é o melhor sistema do Brasil, não sei. Eu não sei o que o Exército quer, o Exército tem os requisitos operacionais deles. O Exército e o FAB, eles trabalham com ROUP, requisitos operacionais, e RTLI, requisitos técnicos, logísticos e industriais. Marinha não, ela trabalha com requisito de estado maior e requisito de alto nível de sistemas. Na verdade, as versões do EBE e da Marinha é a mesma coisa, só com denominação diferente. Mas o que a gente precisa colocar disso? O Exército sabe o que ele quer. Então, se ele decidir pelo Pantsir, é porque realmente está adequado aos requisitos operacionais que a força tem. Então, não é esse negócio, gente, que a gente precisa acabar aqui na internet. É o pessoal que não opera querendo discutir qual é o melhor sistema. Você nunca vai saber, sabe por quê? Vou explicar. Porque a vivência que você tem, é que você pega em livros, na internet, etc. Você não tem vivência do operador. Dificilmente o operador disso, ele vai falar as possibilidades e limitações do sistema. Quem sabe, efetivamente, não vai poder vir na internet e revelar segredos militares. Então, na verdade, essa história toda é sempre na especulação. Eu não faço comparação aqui no canal. Nunca fiz. Não é meu negócio. Eu falo sempre isso. Eu acho a coisa mais ridícula do mundo, canal de molecada, ficar comparando isso. Coisa que não conhece. Vai ficar comparando coisas que não conhece. Mesma coisa que o cara que fala do test drive de um veículo sem nunca ter dirigido ele. Agora, eu coloco as coisas da seguinte forma, gente. Inevitável uma aproximação do Brasil com a Rússia. Vocês estão vendo aí a intenção do Bolsonaro de viajar para Moscou. Por que eu estou dizendo isso? Porque os Estados Unidos estão impondo muitas condições e fazendo muitas pressões sobre o Brasil. Não só os Estados Unidos, como a própria União Europeia também. Isso é bom. Isso, automaticamente, vai criar um distanciamento. Se essa clivagem entre Brasil e o chamado Ocidente, que eles não nos consideram Ocidente, a clivagem entre Brasil, Estados Unidos, Brasil e Europa, ela não acontecer no governo Bolsonaro, fatalmente ela vai acontecer em outro governo. Principalmente governos de esquerda, que são mais arredios aos Estados Unidos. Culpa deles, não. Culpa dos Estados Unidos, que deveriam melhorar o relacionamento com o Brasil. Eu disse na live, antes que saiu essa revista aqui, a Segurança e Defesa desse mês, a 143, tem um artigo muito bom sobre o AVMTC brasileiro e o MTCR. Como o MTCR pode atrapalhar o AVMTC brasileiro. Isso é tudo em posição de Europa e Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos, eles vendem equipamento velho para o Brasil, que prejudica a nossa indústria de defesa, essa que é a verdade. E tentam, por todas as formas, cercear o desenvolvimento de equipamentos tecnológicos sofisticados no Brasil, como é o caso do AVMTC. Tem outros casos aí também, tá? VLS brasileiro, a própria Ingeza foi torpedeada lá na Arábia Saudita e por aí vai. Agora, a Rússia é um bom caminho? Não sei se é um caminho melhor, não sei dizer para vocês. Mas seguramente é diferente. Vai ter seus percalços? Eu não tenho dúvidas disso. Se é que o Brasil vai concretizar essa compra do Pants, pode não concretizar. Ou pode ir para outro sistema antiaéreo russo. Eles têm uma gama bastante variada. Provavelmente é o país que tem a gama mais variada de defesa aérea do mundo. É a Rússia, né? Dado o histórico que eles têm aí de invasões e etc. De maneira que o Brasil tem muitas opções. Agora, eu acho tudo isso positivo. Eu acho bastante positivo. Por quê? Porque se o Exército disser que ele quer esse sistema, que ele é favorável, isso implica que eles já estudaram bastante todo o material, todo o sistema, a cadeia de fornecimento, etc. E deram o quê? O Exército sabe o que compra. Eles têm técnicos. Não, eu sou o Exército como a Marinha e a Força Aérea também. Eles têm técnicos extremamente competentes. De maneira que se o Exército partir para eles, não tem que ficar criticando, não tem que ficar de mimimi, não tem que falar nada não, pessoal. Aí vamos analisar o equipamento e por aí vai. Mas o Exército sabe o que ele está fazendo. Eu falo sempre isso. Não somos nós que vamos dizer para o Exército como ele tem que fazer o trabalho deles. Não é quem está de fora. É quem está lá dentro, que eles conhecem bastante, tem muita experiência disso. Principalmente os militares da parte de defesa aérea do Exército, que são formados na ISACOSAI, Escola de Artilharia de Costa e Antiaérea, eles têm uma formação extremamente técnica, fora de série e continuada. Eu digo isso porque eu tenho contato com vários militares dessa área. Então, eu quero colocar o seguinte. Primeiro, para resumir, o martelo sobre o Pantester não está batido. Ainda está bastante pastosa a coisa. Pode ser que se acelere agora com a visita do presidente Bolsonaro, se houver mesmo essa visita. Eu não tenho dúvidas que há uma chance nesse sentido. Mas também pode ser que ela não se concretize. Nós temos que aguardar os acontecimentos, né? E uma vez que eles se realizem, tirar as lições disso. Bom, gente, eu vou deixar para vocês uma série de livros sobre o Vladimir Putin. É fundamental vocês conhecerem a história dele, porque se funde praticamente com a Rússia moderna. Esses livros têm na lista de desejos da Amazon. E todas as vezes que vocês compram livros e outros itens pela nossa lista de desejos, vocês estão ajudando com a Norte da Guerra. Bom, gente, uma outra dica também é Cidadão K, tá? A história do Kodorkov. Que tem no Amazon Prime, tá? Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar lá como se fosse a Amazon americana. Mas tem na Amazon brasileira e você não paga nada mais por isso. Se você for assinante do Amazon Prime brasileiro, você pode assistir esse documentário. Tem quase duas horas de duração aí e é muito bom. E vocês podem adquirir o pacote da Amazon Prime pela lista de desejos do canal Horte da Guerra. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente está voltando hoje na live às 20 horas, horário de Brasília. Não vamos esquecer, tá? De se inscrever no canal Bunker Vietcong e dar uma olhada nos cursos da casa dos três lá. O White tem um curso excelente lá sobre Rússia. está aqui na descrição. A gente se encontra hoje na noite. Então, sempre com responsabilidade e compromisso. Fé no Brasil, pessoal. Até mais. E aí E aí Tchau, tchau.